O mojibasquete estreia hoje na segunda fase da Liga Sul-Americana contra o surpreendente Comuniquite ou Comunicater do Equador, invicto na primeira etapa da competição. Os donos da casa passam por um momento turbulento depois da derrota por um ponto para o Minas no NBB. Depois de uma entrevista forte do pivô Daniel Alemão reclamando das cobranças do técnico Paco Garcia, o comandante respondeu e admitiu que o clima não é dos melhores dos bastidores. O clima no mojibasquete definitivamente não é dos melhores. Infelizmente ele tem esse jeito dele, infelizmente, mas ainda somos obrigados a acatar essa ideia. Ontem o técnico Paco Garcia respondeu as críticas do jogador. Tirar a pedra e esconder a mão não é uma coisa boa, não? O clima não está muito bom porque evidentemente o coach está enfadado porque as derrotas chegam fazendo coisas muito ruins. Eu gosto de falar claro, não tem problema em falar claro e me gustaría que todo mundo falara claro também. No último treino, nada de diferente aconteceu entre Paco e Alemão. Os outros atletas preferiram não criar polêmica sobre o assunto. O técnico tem a forma de cobrar e como jogador a gente tem que pelo menos entender o que ele está pedindo. Mas, claro, sempre para não criar um clima ruim tem que entender, tem que jogar e tem que fazer o que ele está pedindo. Porque é o comandante do time. E para curar qualquer ressentimento, nada melhor do que o trabalho. Nesta segunda-feira, a prioridade foi corrigir as falhas, aprimorar as jogadas ofensivas e encontrar a melhor forma de anular o adversário. A boa notícia é que o armador Gustavinho, que se recupera de dores nas costas, treinou normalmente, mas segue como dúvida. E Mogi terá uma parada bastante dura daqui a pouco. O Comunicate, do Equador, único invicto na competição até aqui e que chega ao Brasil com muita confiança para conseguir a classificação. O técnico cubano Roberto Infante não autorizou a gravação do treino. O Comunicate é uma equipe nova no Equador. Foi criada há apenas quatro anos e já é a atual campeã nacional. Conta no elenco com três jogadores de seleção, além de outros três atletas que vieram dos Estados Unidos. Não importa o que pensem, o que dizem os juízes, os delegados, que nós não deveríamos estar aqui, que nós não podemos vencer. Nós não nos importamos, nós não ouvimos. Só sabemos que como família estamos juntos. É uma experiência nova para todos jogar uma competição de basquete internacional. Isso vai ser ótimo para o desenvolvimento das nossas carreiras. Hoje pela manhã a torcida do Mogi Basquete fez uma campanhazinha relâmpago nas redes sociais pedindo que eu mandasse um abraço para a galera. Então vai aí o meu forte abraço para vocês da internet e todos da torcida. Mas para merecer, tem que fazer aquela festa para ajudar o Mogi para superar o adversário de hoje, nesse momento instável também dos bastidores. Vocês são muito importantes.